Olá, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, falando mais uma vez aqui do meu canal, do meu Face. Hoje eu estou falando como Rodrigo Marrone e não como Coach Marrone. O que isso muda? Isso muda que são as minhas opiniões pessoais e não os meus estudos e experiências como profissional. Hoje eu gostaria de fazer uma versão do não faz sentido, mas chamando tá tudo errado. O que eu quero que vocês entendam, o que eu quero falar nesses próximos minutos aqui com vocês? Eu vejo um monte de coisa errada que tem por aí, que infelizmente eu não posso ajudar as pessoas, infelizmente. Mas são pessoas que realmente eu gostaria de pegar elas, chacoalhar e dizer, cara, olha a merda que tu tá fazendo. Eu gostaria de pegar elas e dizer, pelo amor de Deus, olha pro lado. Eu gostaria de tirá-las da cama, seis da mãe e dizer, vamos filho, não vai adiantar tu ficar dormindo até as nove. Começando por onde essa nossa conversa? Vamos começar por nós mesmos, tá? Eu sei que o país está em crise, eu sei que o país está difícil, eu sei que o emprego está acabando, eu sei que estão roubando. Ok, mas vamos ser bem sinceros. Tu pretende sair do Brasil no próximo ano? Não, não, não tem condições, minha família, minha mãe, minha namorada. Então para de falar que o país não é porcaria, ok? Ah, eu vou sair do país, Maroni. Show, então não te apega, escolhe teu país e vai, tá? Olha a coisa que tu faz por ti. Tu não vai sair? Não, eu não vou sair. Então, cara, faça algo, porque não dá pra ser a paisagem. Tu não pode ser a árvore numa foto, tu tem que ser as pessoas na foto. Então pensando nisso, começa pelo básico, sabe? Então, o que essa crise está me afetando? Ah, que o emprego está acabando. Sim, o emprego está acabando, no mundo inteiro, na verdade, né? O Brasil é um dos poucos países que ainda tem emprego e o emprego está acabando. Como que eu posso resolver isso? Será que é acordando mais cedo e fazendo algo útil? É, talvez. Quantas horas por noite tu dorme? Ah, eu durmo nove porque eu preciso. Quem disse que tu precisa? Como é que tu comparou? Tu realmente imprimiu os estudos, comparou e disse, é, pra mim são nove horas. Não, né? Tu ouviu, tu testou e tu fez a coisa acontecer. Tu passa o final de semana dormindo doze horas por dia, aí segunda-feira tu acorda às sete, quebrado, e tu desvio. Eu preciso dormir nove horas. Deve ser assim, né? Eu sei, é triste. É, mas vamos lá. Então assim, bom, ok, eu acordo às oito. Acordo às seis, acordo às sete, tu consegue? Não, meu dia é corrido. Tá bom, tá? Acordo à meia hora mais cedo só. Vai fazer o que nessa primeira meia hora? Como é que toca o teu dia hoje? Tu toma um banho de manhã? Tu medita? Tu escreve algumas coisas que tu quer pra tua vida? Tu agradece? Tu liga pra tua mãe? Tu dá um beijo na tua esposa? Não, eu já acordo louco. Eu já acordo correndo. E tu quer mesmo que a vida dê certo quando tu acorda louco? Jura? Talvez dava certo antes, que era meio que uma sorte. Mas agora o que tem que fazer por ti? Não vai dar. Então assim, dedica esse tempo pra isso. Acorda meia hora mais cedo e faz a coisa direito. Dorme num quarto escurinho, sem o celular do lado, desliga a internet da casa, desliga todas as luzes, quando tu acordar vai pro banho, toma um banho gostoso, pensa na vida, dá um beijo na tua esposa, no teu marido, diz que ama ele, diz que ela ama ela, pega o gato no colo, toma um cafezinho, olha um vídeo que tu gosta, escuta uma musiquinha. Ah não, Marrone, isso é difícil. Eu não falei que não era, só tô te ajudando a melhorar essa vida que tu acha que tá ruim. Só isso. Ah, eu já faço isso, Marrone. Cara, perfeito. E teu trabalho? Não, meu trabalho é das 9h às 6h. E que hora tu chega? Ah, eu chego 9h queimando. O país tá em crise, o emprego tá acabando. Teu trabalho é das 9h às 6h e tu chega a 9h às 5h. Tu quer ser demitido? Não, meu Deus, você foi demitido e ferrou. Mas tu tá pedindo, não tá? Ah, é, é, que assim tem que... Esquece a desculpa, qualquer desculpa que for aluno real, qualquer desculpa, tá? Então pensa nisso, tu tá fazendo esse básico? Ah, eu tô. Não, eu tô certinho, 9h eu tô lá trabalhando. Cara, show de bola, fico feliz mesmo porque tu tá no caminho. E como é que é o teu dia? É, meu dia é mais ou menos assim, né? Eu trabalho um pouquinho, mando e-mail, ando na internet, fico no WhatsApp, boto foto no Face. Você vai ser demitido? Não, imagina, não pode. Imagina que tu é o dono dessa empresa e tu tem um funcionário que fica enrolando lá a manhã toda. Ele passa a manhã toda pra ver 10 relatórios. Vai querer esse cara lá? Não vai. Por que que eu digo isso? Porque eu devo ter, sei lá, eu tenho uns 4 amigos do Facebook, uns 4 mil amigos e... Eu acho que eu tenho uns 100 que ficam online todo dia ali e a maioria é empregado. Eles estão online no computador. Não, mas eu não olho. Então fecha. Não é que você me chama, tu quer que te chame, tu precisa interagir ou tu pode esperar até 6? É, na verdade eu não preciso. Então fecha. Por que? O fato de tu ficar trocando de janelinha e dando uma espiadinha, já acaba com a tua concentração. Soma isso com o teu celular que fica trocando os grupos do HATS, mais as coisas que tu fica olhando ali. Acabou, acabou, vai dar problema. Não, Marron, já tá tudo certo. Cara, então tu tá no caminho, só manda ver. Ah, mas a minha empresa não dá certo porque meu chefe... Cara, aqui é uma dica. Troca de empresa. Ai, como assim eu gosto tanto de lá? Você falou que a tua empresa não tava certo? Ei, na verdade é meio que o meu chefe. Bom, ele não vai sair de lá, né? Não, ele tá lá há 20 anos, já é filho do dono. Então tu sai? Não, eu não posso. Então não reclama. Eu tenho um problema sério com reclamação porque assim... Isso eu, infelizmente, eu vi final de semana também, né? As pessoas têm 10 fatos no dia delas. Elas saem pra trabalhar, elas trabalham, elas almoçam, elas pegam ônibus pra voltar pra casa, elas vão na faculdade, elas vão em inglês, lá, 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 lá. 10 itens legais. E um errado. Quando ela foi no inglês, passou um carro e jogou uma poça d'água nela. Quando ela chega em casa, tu sabe de qual que ela fala? Desse um errado. Então ela teve 10 positivos e um errado. E ela lembra do um errado. E depois ela não quer que a vida dela seja ruim. Dá pra entender o dia que a gente foca? O que a gente foca expande. E assim, na verdade, o problema todo tá aqui. As pessoas gostam de se conectar. E se tem uma coisa que conecta, é o ódio. Por que tem tanto grupo terrorista por aí? Porque conecta. Então tu chega em casa e fala, ah, meu dia foi horrível, nossa, olha isso aqui, ó, tô toda molhada. E a tua amiga já começa. Ah, pois é, porque tu veio lá também e quando veio já tá falando mal do país. Então para um pouquinho, avalia direito as coisas, tá? Tu dorme bonitinho, tu faz sua refeição em casa, tu conversa com a tua esposa, com o teu marido de manhã. Ah, Marroni, eu não consigo. Eu não falei que tu conseguiria. Eu só comentei que eu quero te ajudar a ter uma vida boa. Olha como é bacana tu acordar, tu poder sentar com a tua esposa, com o teu marido, com o teu namorado, com a tua mãe, qualquer pessoa, algum cachorro. Pode ser um gato. Senta com um gato lá. Come, faz um carinho no gato, conversa com a tua mãe, liga pra teu tio, pra tua amiga, sei lá, faz algo. E tu começar o teu dia dizendo, sabe, suspirando, hoje vai ser tri. Do que quando tu acorda surrado às sete e meia da manhã, atrasado, sai por aí com o carro, ou de ônibus, ou de Uber, ponto errado. Não tem como tu querer que algo dê certo quando tu faz os meios errados. Não tem como. É básico isso. Então a gente precisa pensar um pouco nisso, a gente tá meio egoísta nisso, eu tenho visto. As pessoas estão muito reclamando da vida, mas não fazem permanecer. E daí depois, ah não, mas é que daí é muita correria, daí eu acabo engordando. Tu não engorda por causa da correria, tu engorda porque tu come pizza. Tu engorda porque tu acha que faz dieta. Tu engorda porque tu faz dieta cinco dias e dois dias tu não faz. O teu corpo, 90% dele é matemática. E quando a gente fala de perder peso, é matemática pura. Então vamos dizer, tá, basicamente, que tu possa comer 2.500 calorias por dia. Isso em cinco dias, segunda a sexta, dá 1.200 e pouca, tá? Não sou muito bom de conta, assim, na hora. 1.200 e pouca. Isso em sete dias dá 1.800, ok. 1.800 não, desculpa. É 18.000. Se tu comer, 18.000 eu comentei, né? Se tu comer 15.000 em seis dias e comer 5.000 no domingo, tu vai engordar. Ah, é, não sabia, eu achei que... Matemática, amigo, matemática. Ah, então começa a usar isso pra sua vida inteira. Eu vejo pessoas reclamando pra mim, cara, eu não tenho tempo pra ler um livro. Tu não acredita? Não, eu não acredito, isso é mentira. Não, mas tu não conhece, sabe minha vida. Tu tem oito filhos e dois deles têm câncer? Não, né? Não, mas nem capaz. Então tu consegue, amigo. É só priorizar. Se tu tem televisão, bota fora. Mas eu gosto, a minha tá aqui, ó. Não tem nem antena na minha TV. Dá pra ver só o fio dela ali e o HDMI pra poder ligar o note. Não tem antena. Porque eu não preciso dela, não tem nada que preste. Nada. Nada que preste tá na TV. Então, para com a TV. Tu fica muito tempo no WhatsApp, brigando, discutindo em grupo de família, em grupo de não sei o que, em grupo de putaria, conversando com as meninas em futuro, ou conversando com os homenzinhos em futuro, eu converso um pouco. Para, para. Não, e aí, mas eu sou casado, não tenho esse problema. Então, ok. E tu e tua esposa não podem tirar uma hora antes de dormir, pra você ficar deitadinho lá, um colo no outro, lá e vocês lerem o livro, e depois conversar sobre isso? Ah, é que a minha esposa é complicada. Eu não falei que era fácil, só quero te ajudar a melhorar a tua vida. Então, vamos pensar um pouquinho nisso e dar esse 1% a mais. É ali que tá a diferença. Quando tu vai conversar com alguém que tem um bom casamento, é ali que tá a diferença. E aí o cara diz assim, eu mesmo brabo, eu fiz o que a minha esposa gostava. E ela chegou em casa, pediu desculpas, eles namoraram e tal. Porque ele fez, não é esperando esse papinho de, não, o mundo tem que merecer o meu sorriso. Porque as pessoas têm que merecer a minha lealdade. Para com isso, para com isso, não tá com nada isso aí. Ah, faz a tua parte, deixa rolar, deixa fluir. E sorria, sorria mais, sabe? Não fica te defendendo no mundo que não vai, não é por aí o caminho, tá? A mesma coisa com o corpo. Cara, é o teu corpo. Se tu arranjar um câncer, tu vai morrer. E alguém vai pegar a tua mulher, vai pegar teu homem. E aí? E vão usar teu carro, e vão vender teu carro, e teus filhos vão queimar tudo. Então, cuida desse corpo, pelo amor de Deus. Cuida o básico, pelo menos, sabe? Básico. Evita a Coca-Cola. Não come salsicha, nem embutido. Para um pouquinho com açúcar. E come que nem gente grande. Sabe? Come arroz, come feijão, come ovo, come batata. Não tô restringindo nada, assim. Come que nem gente grande. Come que nem teu vô comia. Não fica comendo bolachinha, Nutella, não, Belvita. Para, para. Come que nem gente grande, tá? No trabalho, trabalha direito. Estão te pagando pra trabalhar, não trabalha. É uma coisa de honestidade. Ai, é que não merece. Sai da empresa, então. A gente fala muito do político. Ah, porque o político é ladrão. Se tu tivesse como político, ia roubar também. Não, eu não ia roubar. Tu rouba hoje. Não, eu não roubo hoje. Vamos pensar. Te pagam dois mil reais pra te gerar resultado pra uma empresa. Tu gera? Eu faço a minha parte. O que é a tua parte? Trabalhar oito horas por dia? Não, né? Ah, é só subir de escala. Se tu tivesse... Se fosse policial, tu ia ser corrupto. Se tu tivesse político, ia roubar. Porque tu ia dizer, cara, eu faço a minha parte. Todo mundo rouba. Eu roubo menos, pelo menos. A gente sempre arranja uma desculpa. Mas vamos encarar isso de frente, por favor. É aí que tá o nosso problema, tá? E quanto a relacionamento, cara, tá com alguém, te dedica pra esse negócio. Se não, fica sozinho. Eu não vejo nada de errado de sair com 300 pessoas no ano. Não vejo nada de errado nisso. Só não ilude as pessoas. Não ilude. Joga limpos. Olha só, eu não quero namorar. Tu tá afim de ir lá pra casa, de fazer alguma coisa? Tô. Bora, sai com mil, cinco de vez. Mas não ilude as pessoas, tá? Ah, não, ele é o amor da minha vida. E aí a menina sai, ele troca o WhatsApp e fala com duas. Ou a menina... Ai, não, ele é o cara da minha vida. Ai, não vejo a hora de me formar pra largar esse cara. Sabe? Dá um jeito nessa vida, porque tá triste, mas as pessoas reclamam o tempo todo. Não faltando nada pra melhorar, tá? Vamos dar uma pensadinha nisso aí, que eu acho que é por aí o caminho, tá? Então, lembrando, se não são os meus comentários como coach, são os meus comentários como pessoa das vidas que eu vejo e gostaria de chacoalhar umas pessoas e dizer cara, para, para de fazer besteira, pelo amor de Deus. Que eu gostaria de pegar a menina e dizer olha só, acorda pra vida, não é ficar botando fotinho no teu face e fazendo nada e bebendo no final de semana que vai ter uma vida decente. Se a vida não tá boa hoje, ela só vai piorar, tenho certeza disso. Tá? Um grande abraço, então. Uma boa semana pra todo mundo e vamos de novo, então. Valeu!